Gente Carioca Uma casa elegante e chique da melhor qualidade Otto Music Hall Bem ali na Tijuca Cantores das melhores Naipes do Rio de Janeiro Betty Guillen e Marcelos Vilaça Produção e direção Nossa querida Helena Beatriz Um sucesso, estivemos lá Gente Carioca Um show de MPB Na voz de Betty Guillen Essa excelente cantora Aqui diretamente da Tijuca gente Uma participação especial de Marcelos Vilaça Viemos conferir Gente Carioca nos melhores lugares Nas melhores estreias Uma casa de show também da melhor qualidade Betty Guillen, a cantora que sabe o que canta Fazer uma produção Hoje em dia é muito difícil Uma produção musical é mais difícil ainda Essa senhora aqui do meu lado É uma guerreira Helena Beatriz sabe Cada dia está num espaço melhor ainda Então ela tem no currículo dela A partir do momento que eu te conheci Assim mais próximo Ela esteve na Casa Julieta de Serpa Casa ali em Copacabana Sala Badem Pau Lançando seu CD Pelo tempo E agora Nós estamos aqui Badem Pau Badem Pau Então em breve Quem saiu no Teatro Ipanema Teatro Ipanema está na pauta E agora Junto com essa excelente cantora Betty Guillen Fazendo esse trabalho De MPB Porque é um trabalho Que não pode ser parado Não se pode esquecer É lógico É Não pode esquecer MPB Da onde vem essa tua força? Você gosta mesmo de produzir? Ah, eu não sei de onde vem não Você gosta de produzir? Adoro Adoro Tem horas que a gente já fica Muito em êxtase Gasgada Porque quer dizer as coisas Não consegue Agora você é uma excelente compositor São músicos São cantores Que tem que apetecer E não apetece Você é uma excelente compositora também Isso é o seu CD Eu espero que sim As letras do seu CD São todos os tipos Pelo menos o Kelly Acho maravilhoso Grande João Roberto Kelly Agora o que é mais difícil? Quando você bota a letra Você procura o maestro E ele insere a música? Não, não, não Faço tudo Às vezes tem parceiro Como naquela CD Tem dois parceiros só Mas em geral vem tudo Você escolheu os cantores E se propuseram? Eu escolhi Telefonou para cada um? É Quer fazer isso? Escolhe Tem alguém que não aceitou? Não Ou não para por causa de tempo De agenda? Não Quem não foi foi a Ana Martins Filha da Joyce Porque era só uma música Não me imaginou Para o lançamento Mas eu disse a ela Quem é que lança um CD Autoral, profissional Que não vai lançar Tem sentido Agora você usa todos os ritmos É um CD que tem todos os ritmos Tem até o final lindo Tem um bolero Que eu estou lembrando Tentando lembrar E essa música muito moderna Um funk Você gosta disso? Não Não Funk Pezinho, sapatinho Beijinho no ombro Não Beijinho no ombro só eu Qual cantor que você se inspira? Pode falar cantora Não, não me inspiro em cantor nenhum Você gosta de um que você... Aquele que canta bem Quem você gostaria que gravasse você? Por exemplo, não sei No meu CD é próximo Um novo Ah, não sei Não pensei nisso não Rafael de Belém Pode ser Mas eu não gostei da apresentação dela outro dia não Não Elba Ramalho Não penso É, eu gosto Caetano, meu nome Milton Nascimento Não, esse eu gostaria que fosse pra eles E eles escolhessem Cada um escolher essa música Vamos ver Próximo dia já está pronto, quase Você acha que estão vendendo mais CD agora ou menos? O que você acha? Acho que pra mim está a mesma coisa Eu nunca lancei CD Ou DVD Não, primeiro O segundo vou fazer de outro jeito já Poder vender Colocar em lugares Pra distribuir É diferente Quais são os projetos pra você pra 2017? Outro CD Né? Diferente Formato diferente Tudo diferente Cantores menos No máximo quatro Que dá muito trabalho E Eventos como escutei as canções Que é pela Lei do Ranê E viajar Cantar é preciso? Cantar é preciso Obrigado, Helena Obrigado, Helena Você é muito simpática Valeu Você faz parte da nossa Você é gente carioca Ah, você também é gente carioca Dá um beijinho Essa é a nossa querida Helena Beatriz Que é uma batalhadora Uma produtora musical Que não existe igual Viva Helena Beatriz E agora vamos conversar com a estrela da noite Bete Guilherme Bete, posso entrar? Olha só se arrumando Bem no camarim Vamos embora Olha aqui Eu passando batom Pois é Bete Gracinha Fica ansiosa a gente traz cena Sempre, sempre Sempre aquele frio na barriga Por mais que a gente ensaie Por mais que a gente acredite no show A gente sempre fica ansiosa Eu acho que faz parte do processo Faz parte da arte, né? Você escolheu o repertório? Algumas sim Outras foram sugeridas pela produção Que é Helena, né? Helena é o Fer Produções, né? Helena Beatriz Que a produtora do projeto me convidou Para participar Algumas eu sugeri Outras vieram dela mesmo É a primeira vez que você faz nessa casa? Não, não É a terceira vez que eu canto no Oto Mas é a primeira vez que eu faço Sobre a produção da Helena Agora, cantar Assim, de repente Se alguém pede para trocar a música Você troca? No show existe isso? Não, num show montado Canta isso, né? É, num show montado não Normalmente não Se você tem uma outra proposta Se você está numa noite Fazendo de uma forma De uma forma Tem mais informalidade Entre amigos Obviamente isso sempre acontece Se você está num bar Mas aqui, que é um show montado Que tem uma proposta De trazer uma ideia Não, não É esse show É esse repertório As facetas de Adão Volta? Você sabe A intenção Sempre volta, né? Pois é O homem tem tantas facetas Para serem cantadas Eu acredito que ano que vem A gente está junto Eu e Selma de novo Fazendo a sétima edição Do Facetas de Adão Eu já fui o Adão uma vez Agora você me trocou Pelo Marcelos Que é muito mais bonito Que eu O Marcelo Como é que ele pintou No show? Na verdade Nós nos conhecemos Na casa da Helena E obviamente Em função Dos mesmos gostos musicais Surgiu uma afinidade Entre nós Quando a Helena Me convidou Para fazer a voz No Brasil E a gente Gente, a gente tem que Dividir esse pau com alguém Tem que ter uma voz masculina De imediato Marcelo de Laça Em função do talento Em função da afinidade Enfim Marcelo de Laça Esse é o nome Cantar-se os mais espanta? Com certeza Sempre Eu acordo cantando Durmo cantando Eu canto o dia inteiro Você acredita em você Eu cozinho cantando Tomo banho cantando Faço tudo cantando Adoro música Sou apaixonada por ela Acho que nasci musical Sua família dá força? Sempre Meu marido Poxa Meu maior parceiro Meu maior Amigaço Faz tudo Me bota no Youtube Me filma Me fotografa Me divulga Meu grande amigo Meus filhos também Eu tenho três filhos Três rapazes Eu não tive filhas Eu tive três rapazes São quatro homens Viver com quatro homens Não é fácil Mas se tornaram Meus quatro companheiros Meus quatro amigos Acapela alguma coisinha Eu sei que vou te pedir Dá uma treinadinha pra gente Pode pensar uma coisa Não é do show Senhoras e senhores Querem mais? Madame e senhores Ladies and gentlemen Beth Guilher Beijos amores Muito obrigada Estejam conosco Ela é gente carioca Com certeza Gente carioca Marcos Tirando a sua ligação Familiar com a Beth Como é que você vê ela Como cantora? Eu acho que ela é dona De uma voz espetacular Eu falo isso com tranquilidade Apesar de ser casado com ela Porque todos os amigos falam isso As pessoas da família Ela desde antes mesmo Da gente casar Quando ainda éramos noivos E nem imaginava Que um dia ela fosse Fazer esse tipo de atividade artística Ela sempre que ia pras festas E cantava nos caroques Ela impressionava as pessoas Então fico muito tranquilo Em dizer que é um vozeirão Você treme também na base Antes de começar? Fica nervoso junto? Fico nervoso junto Apreensivo Principalmente quando é assim É um show de estreia É um show novo E aí Isso aí gera um estresse realmente Ela fica estressada Ela passa o estresse pra mim Agora fique tranquila Como profissional da área Eu acho ela nota 10 Ah, valeu Obrigado, Hesco Você é fantástico Valeu, obrigado Por todo o centro-oeste Tudo é belo e tem de uma parte Eu vejo Dos santos, das barras, das boas, das boas Doce, doas, das peças e quebra os febrinhos Brasil Essas nossas verdes matas Cachoeiras e cascadas De ouro e do sutil E esse rio do céu Já soa rio Meio munduras e aquareia No meio do Brasil Lá, 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 vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem por ele Marcelo Vilaça também participa desse show Grandioso show Que vocês vão ver e vão compartilhar com a gente também Marcelo, chega no Rio Já vem arrasando aqui no Otto, né? Pois é, pra você ver, Hesco A gente vai fazendo esse encontro aí fantástico Pra mim isso é muito legal Porque são pessoas que eu já não vejo há muito tempo Com essa coisa minha de viagem De estar sempre fora daqui Então me juntar com o Bet, na produção da Helena Com os músicos todos Tá sendo magnífico Espetáculo pra mim Você estava fora do país? É, eu trabalho Por conta do disco todo que eu fiz Que foi lançado fora Eu trabalho mais fora do Brasil Então corro por aí alguns países E agora essa venda se encerrou Depois de oito anos Com esse disco rodando lá fora Ela encerrou agora mês passado E a gente está um pouquinho de volta E eu estou aproveitando pra ir devagarzinho Reconhecendo o ambiente E reencontrando vários amigos Você chega no Brasil e vê O que é da música popular brasileira? Você fica estarecido? Você bate palma? Você fica de olho? É uma boa pergunta Acho que às vezes eu bato palma Às vezes eu fico de olho E às vezes eu escondo as mãos Pra não precisar bater palma E escondo os olhos pra não precisar ver É um pouco diferente o mundo Da música brasileira lá fora Do que aqui A gente tem lá fora Um reconhecimento Que infelizmente aqui não tem O mundo adora a nossa cultura Adora a nossa música O valor que eles dão É mil vezes maior do que aqui mesmo Então às vezes me espanta um pouquinho Eu sou da geração ainda Da existência de boas músicas E vejo hoje em dia Muita gente com talento Mas sem a oportunidade Sem o reconhecimento merecido Entendeu? Mas se faz parte O jogo é esse Vamos tentar em breve Reverter isso Porque talento nesse país Não falta E em breve ele está em cena Daqui a pouco cantando Com esse vozeirão Porque é um showman Gente que aroca Nos melhores lugares do Rio de Janeiro Música Uma boa cantora, precisa de bons músicos, bons intérpretes também aqui. Então, vamos conhecer essa banda formada recentemente, né? Qual é o seu instrumento? O contrabaixo, baixo elétrico, conhecido como baixo elétrico. Ensaiaram muito tempo nesse show? É, fizemos dois ensaios gerais e cada um resolveu em casa seus estúdios, as harmonias, os ritmos e tal. Mas foi tranquilo, temos experiência já nesse meio de música popular brasileira. Nome artístico? Claudio Tarcísio. Vamos pra cá, nome? André Dubi, eu toco guitarra, violão, também mesmo processo, né? Tivemos dois ensaios e vamos procurar fazer um show bacana para todos aí. And you? Meu nome é Alcir Alves, eu sou pianista, tecladista, trabalho com produção musical também. E eu meio que caí de paraquedas aqui, né? Na verdade eu estou substituindo um colega que vinha pra cá, o Moisés Pedrosa, maestro. Maravilhoso. E, enfim, a gente ensaiou aí, como eles falaram, duas vezes e tal. E o que me facilitou é que eu já conhecia um pouco do repertório, isso me ajudou bastante. Estou muito contente de estar aqui com essa rapaziada, conhecendo mais o Dubi, que eu estou conhecendo agora, o Igor também. Igor não, Yuri, desculpa, que eu estou conhecendo agora. Ainda não saí o teu nome pra cá. É do mesmo país lá. Eu sou Yuri Garrido, bateria e percussão. E é isso, só reiterar o que todos disseram aqui. É um prazer gigante tocar com essa rapaziada aí, fera, show de bola, com a Beth, com o Marcelo. Só gente fina, só gente boa, promete ser um show maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Brasil de norte a sul, de leste a oeste e centro, encontramos lindas melodias que se apresentam com parte da cultura deste país, tão repleto de criatividade musical e que cantam o posto com um repertório grande de outros. O céu no mar, na terra, canta o Brasil. O céu no mar, na terra, canta o Brasil. Brasil de norte a sul, de leste a sul, de leste a sul, de leste a sul, de leste a sul. Eu queria já ler isso. Como é bom ouvir boa música. Como é bom ouvir bons cantores. É isso que a gente ouviu nessa noite tão festiva. Beth Guilher e Marcelo Vilaça. Lindos, profissionais. Muito bem para o nosso ouvido. Uma boa música. Fernando Hesch para o Gente Carioca. Gente Carioca.